No Tag Games de volta e gurizada dessa vez eu venho trazendo pra vocês mais um vídeo do Ultimate Team Dessa vez é um vídeo mais específico assim gurizada eu quero perguntar pra vocês pra quem joga FIFA Ou pra quem não conhece muito FIFA mas quer dar sugestão Eu quero sugestões de vocês pra ver qual vai ser os jogadores que eu vou montar no meu time aqui do FIFA Eu quero os jogadores assim tipo medianos mas que sejam bons, não sei se deu pra entender mais ou menos Eu vou ter a princípio uns 50 ou 60 mil mais ou menos pra gastar Porque o inscrito meu, o Christopher, um grande amigo meu também Me concedeu aí umas cores no FIFA pra mim tá começando aí a montar o time pra gente conseguir dar uma engrenada né Porque como eu sou novo aqui no FIFA, no Ultimate Team né Fazia décadas que eu não jogava, décadas não né porra Fazia anos que eu não jogava desde o FIFA 14 Então eu quero saber de vocês quais jogadores eu posso contratar Então gurizada vamos, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos Vou tentar até contratar um ou dois jogadores aqui com o que eu tenho Que eu acho que eu já tenho, deixa eu ver ali, eu acho que eu tenho uns 20 mil por enquanto Então eu vou ver se eu contrato um ou outro jogador ali E depois eu também já quero tentar contratar mais, conseguir mais cores Que parece que tem um jeito ali de conseguir Então vamos pro FIFA ali que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então mete o like e vamos pro vídeo Então aqui no FIFA cara, tem uma loja, acho que é no R3, isso no R3 Aqui mesmo no R3, ó, presente recebido Você acaba de receber o conjunto de uniformes históricos do PSG do Guilherme Beco Ô Guilherme, valeu Guilherme Beco, tamo junto mano Muito obrigado pelos uniformes maluco Pô, é isso aí velho Um ajuda do outro, tem que ser mano, avançar recebendo presente, isso aí Deixa eu ver o negócio das coins velho Ultimate Team, aí ó, dá pra comprar moeda velho Dá pra comprar moeda aqui no bagulho mesmo A gente tem 25 mil daquelas moedas, que é umas moedas do FIFA mesmo, né? E a gente pode converter pra comprar moedas no FIFA Ultimate Team Então vamos ver se impulso aqui Receba 200 moedas do FUT a mais nas próximas 10 partidas Esse aqui também pode ajudar, vamos ver se não tem mais nada Nível 10, esse aqui é nível 8 Esse nível 10 aqui, não sei qual é a diferença do nível Nível 12, ó, vai aumentando o nível Vamos pegar o maior nível, né? Já que é o mesmo preço Ah, a gente tem como botar outra tarde com o jogador por empréstimo aqui Ó, esse aqui é nível 16, são 15 partidas Opa, impulso de mil reais velho De mil reais, de mil moedas Pelas 5 partidas a mais Da hora Vamos tentar pegar, vamos tentar pegar os melhores que tiver, né? Aqui a gente não consegue... Ah, entendi o nível Entendi, 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 entendi O nosso nível no FIFA Condiz com o que a gente pode liberar ou não aqui No caso a gente tá no nível 22 O que a gente pode pegar é esse aqui Vamos pegar esse aqui então Resgatar itens, só que a gente pode pegar um só, será que é isso? Ah, é, um só Deixa eu ver Ah É, a gente não pode pegar mais do que um E os de baixo ali são todos de nível acima Então, cara, vamos pegar todas as moedas possíveis Pegar tudo que a gente for pegando aqui Eu acho que já tá valendo, cara Eu acho que acumula, né, cara? Eu acho que acumula Ah, se eu não me engano também Esse Guilherme Beco aí Que é um grande amigo meu aí também Ele falou que ia me conseguir também Umas moedas Um negócio da... Pra impulsar aí o meu time então Depois eu vou ver se ele vai me conseguir Contrato de 99 Vou resgatar o que tiver aqui, né, velho? Aproveitar que a gente tem essas moedas Ah Mais 10, tamanho de transferências Ah Vou botar mais uma impulsão aqui Vamos ver, né, cara? Vamos ver Vamos ver se isso aqui vai dar um gás Botar mais negócio de contrato E depois eu vou deixar assim, cara Agora eu vou deixar Não vou mais botar nada Ah Que deixar ali um dinheirinho Pra quando a gente upar mais de level Agora a gente vai Vamos lá pro Ultimate Team Que agora Ah Eu quero ver, velho Vamos tentar contratar algum jogador Bem que seja um ou dois Tentar, sei lá, um atacante Já que o Cristiano Ronaldo A gente só tem mais uma partida Pra jogar com ele Botar um ataque ali, né Pra auxiliar o Gabigol Vamos botar na loja Não, transferência Ah, a gente tem um pacote pra abrir A gente tem um pacote pra abrir Então Vamos Mais uma vez Abrir mais um pacote Será que eu abro mais um pacote, cara? Ou eu deixo pra abrir tudo junto? O que é isso aqui, velho? Ah, isso aqui é o que eu recebi agora, né? Vamos enviar pro clube Beleza Ah, enviar tudo Tem que enviar tudo Mandar tudo pro clube É L2 Isso aí Tô aprendendo, mano Tô aprendendo a mexer no FIFA Ah, a gente tem um pacote A gente tem toda semana, cara Toda semana vai ter um pack opening aqui Do pacote ouro Jumbo Prêmio Jumbo Que é o que veio junto com o Com o meu A edição do Ronaldo, né? Então Por 20 semanas Eu vou ganhar um pacote por semana Então toda semana Eu vou fazer um pack opening Pelo menos um Por semana Então Bora abrir esse pacote Vamos ver o que vai vir, velho Seja o que Deus quiser Bem que podia vir uma lenda, né? Tô pedindo aqui Apareceu a foto do Cristiano Ronaldo Ah, tá Porque é o pacote da edição Ronaldo Por isso É... Goleiro Butler Esse é o nosso melhor É, não tem... Não tem... É, né? É um goleiro, né, velho? Pelo menos a gente tava precisando de um goleiro até pro time Então É válido Fernando Torres Oh, louco, bicho Temos o Fernando Torres também A gente tava precisando do atacante Já ganhamos um aí Só que ele tá Uma cartinha bem ruim, né, velho? Nossa Eu não achei muito bom, não A cartinha dele O maior dele ali é Dribble e finalização Que é 78 Vamos mandar tudo pro clube Aqui não temos Temos muito o que escolher, né, velho? Agora a pacote a gente não vai mais comprar Agora vamos tentar Vamos ver nosso elenco antes Elenco ativo O que a gente tá precisando? Lateral esquerdo, velho Lateral esquerdo A gente tá precisando do lateral... Nossa, eu não tinha visto A gente tá sem lateral esquerdo É, lateral esquerdo a gente tá precisando, velho Vou até botar aqui Alguma coisa Adicionar jogador Opa, opa Pesquisar no meu clube Botar aqui O goleirão O goleirão Vai ali Nossa, nosso goleirão Era muito ruim Nossa, tá Tão bem, tão bem Foi uma boa Boa Um bom Foi uma boa Negociação aí Foi um bom Jogador, velho Substituindo o quê? Ah, deve substituir rápido Pelo que eu tenho No reserva aqui Será que é isso? Aham O que a gente tem aqui De cara a boca Ah não, tem nenhum cara melhor Vou botar esse Philips O que eu fiz aqui, mano? Acho que eu tô fazendo Uma cagada Pera aí Trocar Substituir jogador Botar o Fernando Torres Aqui, beleza Herninho Torres Herninho Torres Esperar o Cristiano Ronaldo Largar do tipo Ah, mas o Gabigol é pior Beleza, vai ser O meu reserva Vou procurar Cara, e eu quero focar Eu quero focar No estilo Numa liga O problema É que o Fernando Torres É da liga espanhola Eu queria focar na liga Na liga inglesa Mas ok Vamos tentar Vamos tentar focar na liga inglesa Vamos lá procurar Um lateral esquerdo Da liga inglesa Vamos ali Um jogador Transferências Mercado de transferência Buscar jogador ouro Mercado de transferência Liga Premier League Isso aí Premier League Preço Vai assim mesmo, cara Vamos ver o que tem Vamos ver o que tem Vai assim Ah, não Esqueci de botar lateral esquerdo Lateral esquerdo Lateral esquerdo Aí Vamos ver o que vai vir aqui Babar do Chelsea Quanto é que tá Comprar 7.500 Será que tá valendo, velho? A gente pode pegar o nome Dos jogadores E depois pesquisar Pra ver se a gente acha Mais barato Outra liga inglesa E já foi Bynes Esse cara é bom, velho Nossa Já foi tudo, rapaziada Esse Bynes aí é bom, cara 2.500 ali Mas o ritmo dele Não é tão Ele não é tão veloz, né Eu quero um cara veloz Lateral esquerdo Olha aí, ó Shaw do Manchester United Nossa Vai, 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 vai Comprar já Compramos Aí, caralho Atribuir agora Vou botar, velho Não é um cara muito top Mas, cara A gente gastou só 1.500 No cara, entendeu? Então Vamos botar pro clube Deixa eu ver o que a gente precisa mais ali Dar mais uma olhada Rápida E eu vou querer As opiniões de vocês Eu quero que vocês Me indiquem jogadores, cara Que eu não vou montar O time todo agora Eu só vou botar Um ou outro aqui Só os necessários Os que, tipo Nossa, eu tô precisando muito Tá ligado? Então Depois eu quero Não O que eu tô fazendo, rapaz? Eu mandei pra lista de transferência Eu sou retardado, velho Eu só posso O que é que eu fiz, cara? Eu mandei o cara pra Deixa eu tirar lá, velho Meu Deus Eu mandei o cara pra transferência Como assim, velho? De transferências Cadê o maluco? Não Sai, sai, sai Não quero Ações Enviar pro clube Tá louco, mano? Que transferência O que? Aí Vamos botar aqui O cara de volta, né, velho? Tá louco? Vamos ver o que a gente tá precisando Aqui agora Meio de campo a gente tem Beleza A gente precisa Um lateral A gente tá com um zagueiro Improvisado Improvisado No lateral direito Vamos procurar um lateral direito, cara Um lateral direito Pra dar Pra dar A sustância aqui no time Lateral direito agora E eu acho que vai ser Só mais esse aqui Que eu vou contratar, cara Depois eu vou esperar vocês Agora é lateral direito Beleza Bola lateral direito Da Premier League Ó, o cara corre bastante, velho Dá 9.900 esse maluco 9.3 4.200 Ó, ele é bom É bom esse Klein 13.000 Klein 13.000 É muita grana, velho Mas ele corre muito, cara Klein Lateral direito Zapacoça Ele corre 82 2.900 Do Chelsea Será? Vamos tentar Procurar pra aquele Klein ali Deixa eu ver o negócio Vou botar o comprar já O máximo do comprar já Vou botar 2.000, cara Será que a gente consegue Alguém com 2.000? Até 2.000? Vai assim mesmo Máximo com 2.000 2.000 Vamos comprar já Ixi Opa, opa Ah, mas não corre Não corre muito Esse cara não, hein Zapacoça 2.000 Koeman Kuhleman Mano, os caras que correm Mano, esse 1.400 Zapacoça Do Chelsea Será que tá valendo, velho? 79 Será que tá valendo Esse cara? Eu queria aquele louco Lá que corre mais Vou botar até 5.000 Então No máximo 5.000 E o nome do cara É Kleine 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 Não era com A? Era Kleine Ou é com Y mesmo É, eu tô viajando já Eu tô confundido com Clayton já Vou contratar Clayton É isso aí É esse cara aí, mano Esse mito 4.000 4.000 3.800 3.900 Não tem nada de 3.500 3.300 Tem nada de 2.000 e pouco 3.500 3.400 Vou botar Máximo Vou botar agora Máximo ali Botar Máximo 3.700 É assim que a gente tem que fazer Filtragem aqui pra comprar Tá ligado? Tem que pechinchar Mano 3.300 O cara ali apareceu Esse cara corre muito, velho 83 Pra um cara 82 De overall Tá muito bom Cara Vou botar ao máximo 3.300 3.200 Será que a gente acha? Será que a gente acha um cara assim? Vamos ver Opa 3.200 Cara Eu vou tentar baixar Até 3.000 Será que 2.900 Não, não existe Eu já quis demais, né? Eu chorei demais 3.000 3.000 3.000 Oh, 3.000 Tem Tem 3.000, cara Olha aí 2.200 Já era Já era Tem que ser esperto Tem que ser rápido Tem que ser pechinchador Expirou, mano Não Esse aqui então 2.900 2.900 2.900 Vai Expirou também Ah, rapaziada Vamos de novo Agora já não tem, viu? Quero chorar muito Já ainda Já não consigo 3.200 3.100 Acho alguma coisa aqui Opa 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 3.100 ali Opa Achei um Aqui Foi Expirou também Como se expirou, cara? E por que que tá aqui ainda? 3.100 Foi então Expirou também Mas que diacho 3.200 3.200 então Opa Você conseguiu fazer a compra Boa Aí Conseguimos 3.200 Tá bom, cara Tá bom Enviar o clube Não tem como mudar agora Tipo Selecionar Pra botar no Ah Já tem como Vou colocar no eleco ativo Aqui já era Belezinha Boa, cara Boa, boa Boa mesmo Boa mesmo Vamos ver, velho Vamos ver Tá vendo o eleco ativo Já vou botar ele ali Vou selecionar ele Cara Acho que o time já tá Já tá Já tá tomando um caminho Tá ligado? O time já tá tomando um caminho Um caminho bom Vou substituir o maluco ali Ah, cadê o maluco, velho? Acabei de contratar ele Cadê ele? Cadê o Klein, velho? Onde é que ele tá? Ah, tá ali Agora sim, rapaz Agora sim Tá começando a criar Criar um Aí, ó Tá começando a criar Criar a fórmula Nosso time Só falta o meio ali O meio ali Tentar botar todos Acima de 80 Ou 79, né? Então, gurizada Espero muito Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Peço que vocês Não se esqueçam Por favor De comentar Pra sugerir Jogadores Pra eu trazer No próximo vídeo Até segunda ou terça-feira Já vou estar com 50 mil De coins Então eu vou Voltar a trazer O vídeo aqui Com o elenco Montado pra vocês Comprando as sugestões De vocês Então comentem aí As sugestões Pra eu Comprar Contratar aqui No Ultimate Team Pra daí Dar vontade De começar a jogar Porque se eu não começar A ter um time bom Não dá pra gente começar A jogar aqui No Ultimate Team Senão eu só vou Levar ferro toda hora Então é isso aí Deixa aquele like Pra fortalecer Tentar bater uns 200 likes Nesse vídeo E não se esqueça Também de se inscrever No canal Se você não conheceu ainda Beleza? Então é isso aí Gurizada Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Fui